Você pode não acreditar, mas existe magia em todos os lugares. Às vezes, pode ser difícil de encontrar. Você trouxe seu lixo pra escola? Mas às vezes, a magia nos encontra. Olha essa carinha. Tio Casey, ele é muito fofo. E muito vermelho. Ele vai ficar grande? Aí depende, não é? De quê? Do quanto vai amá-lo. Eu queria que a gente fosse grande e que não pudesse machucar a gente. Leiford. Tio Casey. Você vai atrasar pra escola. Sobre o cachorro. Leiford, seja um bom garoto e solte. Saúde. A gente não devia tentar esconder ele, não? É Nova Iorque. Ninguém nem vai perceber. Ele é gigantesco. Sobe na balança pra mim, amigão. Eu vou colocar... pesado. E se achasse alguém que fizesse você sentir que pode fazer qualquer coisa? Leiford, não. Não pega. Ah, não. Leiford! Não, não, não. Cachorro mal! Esse cachorro vai me matar. Eles estão brincando. Isso daí é novidade. Tá na hora de alimentar ele. Seijo. Beleza. E aí you e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.